Pelo amor de Deus, Jovita, por favor, Jovita, você é uma professora, minha irmã. Sim, cadê a ética, cadê? Número 22, de 27 de novembro de 2014, que dispôs sob o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos do quadro geral da administração direta, autárquica e fundacional, integrantes do poder executivo do município de Onápolis, Bahia, que estabelece perspectivas de desenvolvimento funcional e institui novos padrões de vencimentos e da outras providências. Afirmou o vereador. Ô, guerreiro, guerreiro, por favor, dê uma paradinha, porque eu já pedi silêncio pela terceira vez. Poxa, no intervalo, você se discute o projeto aí, gente. Pelo amor de Deus. Jovita, por favor, Jovita, você é uma professora, minha irmã. Sim, cadê a ética, cadê? Sim, mas numa sessão, lendo uma nota, deixa para o intervalo você discutir esse projeto, minha irmã. Por favor, por favor, por favor. Bem como, e esse trecho do caput, do artigo 1º, muito nos chama a atenção, bem como a valorização e profissionalização desses servidores, mediante a adoção das políticas nelas previstas. registrar que estou recebendo aqui uma solicitação da PLB Sindicato, onde diz de que o sindicato, os sindicatos, abaixo relacionados, vem através dos seus representantes, requerei a vossa excelência a retirada dos projetos de número 22 barra 2014 e número 29 barra 2014. Para os senhores compreenderem quais são as nossas intenções, dizia o artigo 60, eu encerro agora, senhor presidente, só mais um minuto, fica concedido gratificação especial por produtividade aos profissionais de saúde que exerçam funções diferenciadas de trabalho no limite de até 75% do salário de forma inequívoca. As nossas intenções não são diferenciadas das intenções dos senhores. Meu muito obrigado, senhor presidente. Por favor, Jeovita, você é uma professora, minha irmã. Sim, cadê a ética? Cadê?